Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo, só pra avisar vocês que eu criei uma conta lá no Apoia-se. É um site onde vocês podem ajudar o canal por mês, sabe? Então vocês podem doar a quantia que vocês quiserem, a partir de um real, vocês podem ajudar o canal. Eu não ia criar esse site, mas muitos inscritos, muita gente tá falando pra me criar, que queria ajudar de alguma forma o canal. E eu sempre mantive o orgulho em primeiro lugar, sabe? Eu sempre fui orgulhoso, falando, não, eu vou conseguir fazer as coisas sozinho, do meu jeito. Mas eu pensei bem, eu vou deixar o orgulho um pouco de lado. Então eu criei lá, se você quiser ajudar de alguma forma, link na descrição, vai ser o primeiro link. Se você não puder ajudar, não tem jeito, fica tranquilo que o canal vai continuar do mesmo jeito, vai continuar da mesma forma, tá? Então é isso, dá uma conferida. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um vídeozinha da nossa série Fã de Neymar, reagindo a alguma coisa. No último vídeo que eu fiz eu reagia ao Cristiano Ronaldo, vocês curtiram. Então hoje eu vou reagir a alguns lances do Messi. Com raiva de ontem, o anãozinho do Messi fez um hat-trick, né? Jogou muito contra o PSV. A gente vai reagir ao vídeo, Leonel Messi, Ultimate Messi Skill 2018 Paranormal Gols e Skill Show do canal Nugo Brasileira. Eu não sei falar esse negócio. Então, gol. Tem 13 minutos, mas eu não vou assistir inteiro não, tá? Só pra, né, senão fica muito chato. Bixi. Isso sim é ídolo, hein? Tá desde o começo do clube. The King. E ele não tá entre os três melhores do mundo esse ano, hein? Não que eu concorde com isso, mas a FIFA lançou... A FIFA falou que não tá, né? No final a gente conversa. Do que não é isso? O que não tem a mão? Encontrou esporte ainda Nossa, o goleiro nem vai, o goleiro nem vai atrás da bola Tadinho da coluna do maluco, ficou lá pra trás agora Nossa, achei que ia pro gol Os cara não tiram a bola da não, joga muito, né? A seleção também, ó A Argentina não foi tudo isso, né? Mas o Messi... Ai, que saudade do Paulinho no Barcelona Eu, tá apontando pra mim? Vocês viram, até o Messi já conhece o cara aqui Nossa, mano, o cara... A bola não sai de perto dele, né? Ah, o cara ainda tirou o gol Vai puxar pra dentro, não vai? Não, não vai Mas os cara não pegam a bola dele, velho Ele joga com a bola grudada no pé, olha isso Olha isso Ah, não dá pra... Mano... Depois eu converso com vocês Mas ele corre com a bola grudada, velho Não tem como Você vai correr no futebol Você tem que adiantar a bola ali Ah, até marcador agora Virou marcador também Por baixo? Ah, tá ligado, velho Eu nem sabia... Nem tinha visto esse gol, mas... Olha a cara Nossa... É, apontou pra mim de novo É, falta com o Messi, velho Não tem igual, velho Eu não sei quantos gol que ele já deve ter na carreira de falta Mas deve ter bastante já, né? Nossa, o gol que o Paulinho perdeu, velho Olha os passes O Neymar tá começando a jogar mais assim Eu vou conversar com vocês também no final Algumas coisas Mas essa visão de jogo que o Messi tem, velho Ele que faz o Barcelona andar também Além de fazer gol É até na Argentina, hein? Como é que você tem gol olímpico? Agora que eu vi esse cruzamento Eu fiquei com essa curiosidade Nossa, mano Nossa, mano Ah, foi gol ainda Que chute, velho Suarezinho Deixa eu ver quantos minutos tá de vídeo Já? Seis minutos e pouco Uns oito minutos eu vou dar uma pausa pra conversar com vocês Porque eu acho que já tá bom, né? Treze minutos de vídeo é muito Apesar que dá pra fazer quinze vídeos do Messi, né? De treze minutos que tem lance pra tudo Nossa, o goleiro defendeu Nossa, o goleiro defendeu? Ah, na trave Agora os momentos de travessão Trave, ó Plim! Nossa, quase voltou ainda Depois das fotos do goleiro Nossa, quase voltou ainda Opa Conta a atleta de Madrid? A caninha Nossa, mano Messi joga muito também, né? Que fase, hein, meus amigos Que a gente pegou, hein? Messi, Cristiano Ronaldo Que época que a gente nasceu, hein? Opa Bom, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Que já tem quase oito minutos São quase treze minutos de vídeo Eu sei que tem muito lance do Messi Mas se vocês quiserem eu trago uma parte dois desse vídeo Mas eu quero conversar um pouco com vocês também Bom, primeiramente eu queria dizer que, cara Que sorte que a gente tem, né? Eu, você, todo mundo que tá assistindo esse vídeo Porque a época que a gente pegou, velho É maravilhosa Você já parou pra pensar que a gente pegou a época do Messi E do Cristiano Ronaldo junto? Já parou pra pensar, mano? Eu acho que nunca teve uma época assim Com dois caras que ficaram dez anos Só os dois no pódio brigando Pra ver quem que era o melhor Não teve nenhuma época assim, velho A gente pegou a época dos dois sempre querendo se superar É muito foda isso Você pode ser fã do Messi Do Cristiano Ronaldo Do Neymar Do Salah De quem que você quiser ser fã Mas... Que a gente pegou uma época boa A gente pegou Eu fiz aquele vídeo fã do Neymar reagindo ao Cristiano Ronaldo E teve gente comentando Nossa, tio, você nem é fã do Neymar Não sei o que Você gosta pra caramba do Cristiano Ronaldo E assim... Não é porque eu sou fã do Neymar Que eu não vou gostar do cara que eu tô reagindo Com certeza eu gosto do Messi Com certeza eu gosto do Cristiano Ronaldo Eu gosto do Mbappé Eu gosto muito de jogador Só que eu sou fã Hoje mais Eu acompanho todos os jogos Do PSG Por isso que eu faço isso E por isso que é o nome dessa série aí Uma coisa que eu fico impressionado com ele Desde a época que ele surgiu Que eu sempre comecei a acompanhar ele Que foi, cara Ele corre com a bola grudada no pé Isso é muito difícil Eu juro pra vocês Deve ter mais gente que corre desse jeito Mas é muito difícil Você que joga a bola Você tá ligado que Cara, se você quer arrancar numa velocidade rápida Você vai meter a bola lá pra frente e correr, velho Porque você correndo com a bola Você atualmente corre mais devagar que uma pessoa correndo sem bola Isso é óbvio Mas ele consegue correr rápido pra caramba Com a bola grudada, velho Dando um toquinho bem leve na bola Isso é impressionante Isso até... Até hoje eu não consigo acreditar Você vê as arrancadas dele e você fala Caraca, mano O Bale Que é um jogador rápido pra caramba Você vê que ele vai correr e lança a bola longe Porque esse é o jeito mais fácil Fora que o Messi Ele é tipo a maquininha do Barcelona, né? Porque, além de ele fazer gol Que nem no último jogo agora contra o PSG Na linha dos campeões Ele já estreou com um hat-trick Além de ele fazer os gols Ele arma o time, velho Ele é o 10 do time Então, assim, o Messi Ele é fundamental pro Barcelona O Neymar Que eu ainda falei no meio do vídeo Ele tá começando a fazer isso Se você tá assistindo os últimos jogos do Neymar E assistir o último jogo que o PSG perdeu pro Liverpool Você vê que ele tá começando a virar mais um camisa 10 O técnico do PSG tá começando a usar o Neymar mais pelo meio Toda vez que você vê o Neymar pegando na bola Raramente ele tá aberto na ponta esquerda Como ele jogava no Santos Como ele jogava no Barcelona Agora ele tá jogando mais centralizado Estilo um pouco Messi Eu senti isso Posso estar falando merda? Posso estar falando merda? Mas se você assistir os últimos jogos Você vai ver que tá meio assim também Eu acho que o Neymar tá um pouco mais Querendo virar um Messi do time, sabe? Porque o Messi ele é a máquina do time Então eu acho que o motorzinho do time Eu acho que o Neymar tá querendo virar isso pro PSG também Não tô comparando o Neymar com o Messi Longe disso O Messi tem 5 bolas de ouro O Cristiano Ronaldo tem 5 bolas de ouro O Neymar não tem nenhuma Não tô comparando isso Tô falando que o Neymar tá querendo começar a jogar desse jeito Tá parecendo pra mim pelo menos, beleza? Mas é isso, você pode ser fã de qualquer um Vamos apreciar o futebol A época que a gente pegou é maravilhosa Tem muito jogador bom E cara, eu não concordo com a FIFA De não ter colocado o Messi entre os 3 O Messi na última temporada Pode ter ficado abaixo do Cristiano Ronaldo Pode Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ganhar a 6ª bola de ouro Mas eu acho que ele deveria estar entre os 3 Tá? É a opinião minha Você tem a sua opinião, quando eu tenho a sua opinião Essa é a vida É isso então Não esquece de seguir o Instagram na descrição E até o próximo vídeo Não esquece de comentar alguma coisa aí E tchau Tchau